E nessa coletinha um monte de pássaro, pássaro lindo que gostava de voar, gostava de cantar o pássaro E esse pássaro se chamava Sabiá, sabe de uma coisa? Lá também tinha umas meninas que olharam e viram o pássaro Sabiá E disseram, ah, esse pássaro é tão lindo Porque ele vai indo pra minha casa, vai cantar e voar lá na minha casa E as meninas foram até lá pra pegar o Sabiá Sabiá? E elas foram lá pra pegar o Sabiá E o Sabiá tava voando, e os sapiás tão voando, voando E elas levaram lá e colocaram o Sabiá lá na galhona Pra o Sabiá cantar Mas sabe de uma coisa? Chegou lá o Sabiá, ficou triste, triste, triste E as meninas cantam o Sabiá, cantam o Sabiá e o Sabiá triste Sabe o que foi o Sabiá triste? Pessoal, fez um buraquinho na galhona E, olha, fizeram um buraquinho na galhona E saíram a voar Porque o Sabiá, porque o Sabiá tinha um buraquinho na galhona E os sapiás saíram fumando E as meninas ficaram tristes e começaram a chorar E choraram E choraram E choraram E choraram E choraram Ainda um abraço E as meninas deram um abraço no Sabiá E elas me lembram Sabiá gosta dos paredinhos e da galheita Por isso a gente vai contar todo mundo da cantabúdecia do Sabiá. É, gente? Quem sabe cantabúdecia do Sabiá? Sim! Vamos subir baixo para tentar tomar? Atenção que a gente está lá em cima, no estado do bairro, não. Não estamos de resultado, a gente acaba de sair daqui. É isso aí.